Você investe? Você compra algumas coisas? Quando você fala assim, ai, agora eu vou começar a comprar. Compro. Assim, já dei a Maluco algumas vezes. Mas a gente sabe que a gente gasta alguns cais, quando a gente vai. Então eu tenho meio que uma programação durante um ano. Existe um tempo do ano que eu vou meter o pé na jaca. Mas a gente vai comprando uma coisinha ali. Coisinha ali, outra ali. Ai, gente, assim, bater um desânimo, uma bolsa. Quando você ganha… Já fica feliz. Já fica feliz. Porque a gente tem essa curiosidade, né, de hoje saber. Qual foi a primeira coisa que você comprou quando você realmente ganhou dinheiro? Eu sei. O que foi? Uma bolsa da Prada. Foi a primeira, assim, que eu comprei. Eu fui com o meu dinheiro, porque eu ganhava de presente. As bolsas chegavam, eu tava ganhando de presente. Até então, xixi. Ai, que chato. Cara, agora eu queria muito saber como que a sua mãe reagiu a tudo isso. Ela que falou, menina, acorda. Não vai rolar. Te vendo hoje, assim, diva, maravilhosa. Nossa. Assim, toda vez que eu pergunto pra ela, ela fala que ela tem muito orgulho. Porque ela também sabe o quanto que ela investiu pra isso, sabe? Ela foi uma mãe que incentivou muito todas as fases. Mas ela também foi realista ali, naquele momento onde cabia. Eu senti que existia uma realidade que tava o tempo todo ali dizendo que poderia ser muito pior. E ela tinha que dizer pra mim que sim, eu precisava ganhar dinheiro naquele momento. E era a primeira coisa. Mas hoje, quando, através dessa mesma música, eu ajudo a minha família inteira. Ela, a casa dela, a minha família. Eu acho que gera um outro lugar. Principalmente agora, em relação a outras crianças. Se os meus sobrinhos aparecerem e quiserem ser artistas, ela vai estar ali pra incentivar. Não só ela, mas qualquer outra pessoa da minha família, sabe? Você deu um banho de loja na mamãe também? Dei. A gente… Teve uma época que eu levei elas pra São Paulo. E falo época, porque tudo pra mim. Quando passar um ano, gente, já passou. É um passado distante. Mas em 2020, não. Em 2020, antes da pandemia, a gente fez uma campanha. E foi uma campanha pra uma marca. Foi muito incrível. E eu levei elas pela primeira vez a São Paulo. E aí, a gente fez aquela rodada de ir em lojas, conhecer coisas. Ainda se deve muita coisa. Porque morando no Sudeste e elas no Nordeste, a gente acaba se vendo pouco. Mas toda vez que a gente se encontra, inclusive, vou viajar agora, é sempre uma grande loucura. Assim, a gente tá sempre junto pra agora usufruir, né, gente? Majur, o seu nome tem algum significado? Majur? Não. E muita gente me pergunta se realmente tem algum significado. Porque eu criei esse nome, mas ele vem de uma composição do nome antigo. Que tinha uma relação mais afetuosa com meu pai, com a família do meu pai, com a minha mãe. E eu fui buscar um nome que estivesse próximo. Misturei um pouco do antigo nome com o nome atual. Então, o seu nome tem uma mistura também de sentimentos, né? Sim. Como a sua arte. Assim, se você me perguntar o que significa pra mim o meu nome… Eu queria… Eu criei algumas ideias, assim, de como eu tava me sentindo naquele momento. E do que essa existência se tornaria pras pessoas. Eu acho que quando a gente fala do nome, a gente tá falando muito de identidade. E ok, vocês não pediram o nome de vocês, mas vocês construíram a identidade de vocês com o nome de vocês. Em cima dele. Eu acho que eu queria essa oportunidade, sabe? De existir, primeiro porque eu não existia. E através do meu nome, poder levar, criar uma Majur, uma existência dessa pessoa. E quando veio isso? É, eu acho que tem a palavra força. Principalmente porque eu precisei desfazer de muitas coisas. Desconfigurar pra reconfigurar novamente. Estar fora do sistema, ao mesmo tempo estar dentro do sistema. Pra poder ser. Então, era um nome que representava muito força. E Majur, né? Com R no final. Pra trazer essa força de ter que falar o R e ser mais forte. Mas tem muito mais do que isso. Tem a minha avó, que é Maria. E eu peguei o M.A. de Maria, da minha avó. E aí, o Ju, o Marju, porque eu tinha o nome anterior. Não gostaria de falar esse nome. Ninguém quer saber aqui. Ninguém precisa saber esse nome, tá bom, morto? O morto já se foi. Mas aí, a gente matou ele mesmo. Mas eu juntei um pouco e aí trouxe. Acho que a representatividade total é nome força. Eu digo. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária. Começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Kronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. ...disso. Eu sei, Mona. Então, já nem lembro porque a gente entrou nesse assunto. Eu acho que é por conta do gap que vocês ficaram… Que a Majur ficou sem te responder. Não, não foi por isso. Não foi porque a gente nem chegou ainda aí, tá? A gente estava falando sobre a história dela. Lembrei, eu tinha te pedido pra você contar a sua história. Porque é isso, nós somos amigas, a de eu te admira e tal. Mas a gente nunca aprofundou, assim, na história da sua vida. E como tudo isso aconteceu, essa transformação. Quando veio o Majur, quem era você criança? Nossa, meu Deus. Vamos direto do Tôneu do Tempo? Vamos por partes. Vamos começar, acho que, falando da sua infância, né? Como que foi a sua infância? Você é de Salvador, né? Como que foi? Sim, a galera é romável. Nossa, cinco anos. Eu vou trazer de cinco pra cá, porque é o que eu me lembro, realmente. Mas eu morava no Uruguai, que é um bairro periférico de Salvador, na Cidade Baixa. Inclusive, saudades dos meus amores da CBX. Morava com a minha mãe, meus pais separados já. Eu morava com a minha mãe e a minha irmã. Eu começo a estudar música com cinco anos, mas na igreja. Porque a igreja tinha um coral e eu via as crianças cantando que nem anjinhos. E quem frequentava a igreja? A sua mãe? Minha mãe. Sim. E aí eu ia com ela. Inclusive, fiquei bastante tempo na igreja evangélica, acho que uns 14 anos. Olha, bastante mesmo. Até uns 14 anos. E você gostava? Curtia. É? Sim. Ai, que amor. Eu nunca sei quando ela tá falando sério, quando ela tá sendo irônica. Eu não sei se eu tô irônica. É. Curti. Mentira. Curti. Curti. Eu acho que foi irônica. Então vai, faz de novo, só pra gente tentar ver se foi irônica ou não. E você, gostou de ficar tantos anos assim na igreja evangélica? Curti. Irônica. Irônica. Irônica, com certeza. Com certeza, com certeza. Tá, mas enfim, não é sobre isso. Com cinco anos você tava cantando lá. Com cinco anos eu tava cantando. E aí minha mãe me coloca em projetos sociais, porque eu, desde criança, quando eu defendi uma coisa, eu sou teimosa, né? Eu já dizia, cara, eu quero exatamente isso, é isso que eu quero, mãe, vambora. E eu insisti bastante, até que ela me colocou no coral da igreja. E ao mesmo tempo, simultaneamente, um projeto social que existia em Salvador. O couro da Orquestra Sinfônica da Juventude de Salvador. Nossa, que bonito! Crianças cantando com orquestra, era um projeto social da época. Uau, chique! Incrível. E lá eu aprendi muito, eu fui até os 13 anos. Bastante. Aprendendo muito tempo, fazendo música, estudando tudo. Aí eu aprendi piano, aprendi violino, aprendi a cantar, as texturas de voz, a mudar de voz. Foi lá que inclusive eu achei as minhas coisas especiais, que eu digo. Mas esses efeitos especiais, que são os whistols, os gritinhos, que a galera conhece como. Faz aqui pra gente, o que é um whistl? Whistl? Gente! Gente, quem sabe faz ao vivo, né, gente? O que é isso? Eu jamais esperava! Meu Deus! Eu jamais esperava! Isso é um whistl? Isso é um whistl. O que é isso, amiga? Tem uma coisa Mariah Carey, sabe? E não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Não, acredito que… Não é todo cantor que consegue. Nossa, todo mundo não consegue. Quer que eu tente? Será? Não, não. Cantores! Mas cantores. Eu acho que deve ser muito difícil chegar onde você chega com a sua voz, né? Assim, a minha professora, ela identificou quando era criança. E ela falava que eu tinha uma voz de taquara rachada. Que é tipo… A sua professora de canto? De canto. Falava assim, nossa, sua voz é um pouco taquara rachada, uma coisa assim… Isso é bom? Estridente. No caso, em Salvador, a gente não leva isso pra uma coisa negativa. Ah! A gente, nessa época, era uma coisa assim… Tô rindo, tô fazendo uma piada, mas ao mesmo tempo tô te ajudando. Tipo isso. Mas aí, nesse momento, ela entendeu que aquela voz podia se transformar em muitas coisas. Mas, de fato, era uma voz altiva. Eu sempre tive um tom de voz mais alto. E antes era bem irritante, era uma coisa… Criancinha. E você sofria bullying por isso? Sofria. É, eu acho que a identificação com o meu gênero, ela já vem desde lá. Porque as pessoas já entendiam que eu tinha uma malemolência diferente pra falar. Uma delicadeza, talvez, que eles identificavam como gênero, né? E você já se enxergava com essa malemolência? Ou você se enxergou depois? Já, desde quatro anos, gente. Ai, você lembra? Nessa idade, entre quatro e cinco. A minha mãe fala quatro, especificamente. Porque eu só lembro de cinco. Mas ela sempre fala que exatamente esse dia foi com quatro anos. Mas eu fui tomar um banho com meu pai. E aí, eu vi ele nu. Falei… Gente, tem alguma coisa diferente. Porque na minha casa, eu só via mulheres nuas. Minha mãe e tal. E eu, na minha cabeça, desde sempre, imaginei. Eu sou uma mulher. Eu nunca tive dúvidas de que eu era ou de que eu não era. Desde sempre. Desde sempre. Só que quando você não tem ninguém pra falar sobre a sua existência. Então, você meio que não sabe pra onde você vai. Mas eu chamei a minha mãe e perguntei. Então, ela tem uma memória que ela sempre fala quando a gente se encontra. Que ela fala, você chegou pra mim, correi e falou assim. Mãe, mas como assim? Eu sou igual a senhora. Mas eu tenho um pipi, igual do meu pai. Então, ficou uma situação trágica. Ninguém sabia o que responder. E passaram-se anos ali. Ela não te respondeu nada nesse dia. Não conseguiu responder. Claro. Mas aí também, ela começa a me proteger. Tem todo um processo. E eu tenho uma mãe que é bem diferente da maioria das mães no Brasil. E isso eu posso até dizer que é uma graça. Porque ter mães que amam os seus filhos só por amarem. Independente de como que eles vão ser. É muito incrível. Eu tenho uma mãe assim, sabe? Ela meio que acompanhou esses processos. Veio comigo. Imagina, se ela falasse ali quando era criança. Não, você é trans. Eu não sei. Hoje em dia, a gente fala. Porque hoje em dia, inclusive, é o momento exato. A gente tem essa troca. Tem referência. A gente tem como falar. Tá tendo visibilidade. Existem possibilidades pra pessoas trans. Então, hoje é mais… Então, ela foi descobrindo junto com você. Sim. Descobriram juntas. Que loucura, né? Que loucura. E pouco de tempo. Que lindo, né? E ao mesmo tempo, muito lindo. Na linha do tempo, nos seus 14 anos. Saiu da igreja, deu um… Adeus, pastora. Um beijo, não quero mais. Não quero mais. Isso. E aí, você… Foi pra onde? Você seguiu? Como na música? Nossa, aí vem o desafio, né? Porque a música não era a minha primeira opção. Porque, enfim, todo mundo sabe que música não é tão valorizada. Principalmente no nosso país. E aí, é foda. Porque qualquer tipo de arte, na verdade, não é valorizada. Vai pra um lugar de sonho a música, né? Vai pra um lugar de sonho. Quando você não tem… É, e antes era bastante sonho. Nossa, quando eu falei pra minha mãe a primeira vez, ela disse… Gata, impossible. Não tem como. Eu amo. Você precisa de dinheiro, você precisa comer. Como é que você vai comer e você vai cantar? Não tinha essa possibilidade. E aí, eu fui ser designer, que é a minha segunda profissão de paixão. E eu acabei entrando, fui pra universidade. Vivi a universidade como aluna de design. Fui até a quase final, cheguei ao TCC e abandonei… No TCC? No TCC. Não tinha como defender. Não tinha? Não tinha. Por quê? Porque… É indefensável, né? Eu sou muito fiel realmente ao que se é, sabe? Você sabe que o TCC é uma defesa. É uma defesa do que você quer fazer. Eu levo isso muito a sério. Então, todas as minhas atitudes, elas são muito bem pensadas. Eu não faço nada sem pensar. Bem librianinha. É, bem libriana mesmo. Libriana com Capricórnio. Então já tem uma… Ah, por isso então. Uma coisa mais, sabe? Querem me organizar. Mas aí, eu acho que chegou um determinado momento, eu percebi que tipo assim… Olha, agora eu vou fazer isso por esse tempo. Não dá mais. Design me ensinou tudo. Inclusive, fez eu criar essa persona. A persona antes de ser… Inclusive, tem uma coisa muito legal se dizer que… Eu descubro que eu sou uma mulher trans, esse nome específico… Quando eu vejo numa redação, que era na matéria de semiótica… Eu tinha que escrever uma redação sobre mim. E eu acabei escrevendo sobre detalhes, né? Porque você vai muito profundo. E eu fui indo profundo, profundo, profundo… E comecei a achar coisas que eu escrevi… Que depois, quando eu fui ver, eu falei… Gente, tem alguma coisa muito diferente aqui. Preciso entender. Todas as minhas amigas… Que assim, se vocês pegarem qualquer amiga minha de adolescência, infância… Elas vão dizer, você sempre foi. Mas era realmente uma questão de identificação. Identidade é algo que… Ela está contida apenas na pessoa, sabe? A pessoa é a única capaz de conseguir dizer realmente como ela se vê. Como ela se sente. Não tem como. Eu tenho a prova viva no meu corpo. E quando você virou realmente Majura? Virei a chave. É, eu saio de design. Eu pego a Maju, que era um projeto. Uma ideia. Eu trago pra rua pela primeira vez. Eu fui pra um bar, numa quarta-feira. Entrei no bar e falei assim, gata… Tá tocando, deixa eu tocar uma música. Ele falou assim, tudo bem. E a galera lá em Salvador, você pode fazer isso, né? A gente tem esse lugar de… A pessoa tá tocando, outra pode entrar ali. Vira um sarauzão, é incrível. Isso com quantos anos? Depois do design? Isso, depois do design. Eu acho que eu tava com 20 anos. Ah, tá. 20, 21 anos, assim. E aí eu entrei e cantei. Cantei uma, cantei duas, cantei três músicas, quatro músicas. Foi indo. E o que que você cantou? Cara, a primeira música, eu acho… Se eu não me engano agora… Gente, será que eu consigo me lembrar da primeira música? Não, gente. Se não lembra, inventa uma agora. Porque é bom ter uma coisa assim… A primeira música que eu cantei no bar. É bom. Caramba! Não, com certeza foi uma música de Oxum. Eu tenho quase certeza. E foi a primeira vez que você subiu no palco com uma plateia que nunca tinha te visto. Porque você já tinha cantado na igreja… Ainda não era um palco, especificamente, né? Mas ali já era o palco pra gente… Pra nós, artistas, o lugar… Deu um microfone, deu uma luz, amor. A gente faz acontecer. Vira palco. Vira palco na hora. Mas ali é o início, as pessoas estavam me vendo. Tinham 10 pessoas no início, depois 30 pessoas. E como foi a reação das pessoas? De primeira, todo mundo assustado, assim, com a potência da voz. Aí falava assim, nossa, voz. E eu, assim… É, eu arraso! Sou eu! É isso, gente! Mas eu acho que foi crescendo. Porque as pessoas iam criando um laço comigo. Na quarta-feira me viam, depois passou pra sexta-feira. Depois, no sábado, eu comecei a ir pra outros bares. E aí, eu vou pulverizando o Salvador. Fui pra bairro dos boêmios, como o Rio Vermelho. E aí, saí indo pra Pituba e Itaigara, fazendo show. Até um determinado momento que eu faço um show na Barra. Uhum. Que esse show é visto por muitas pessoas. Porque eu tava fazendo show às quatro horas da tarde, sol quente na cabeça. A galera saindo da praia, entrando no bar. E eu lá, fazendo show com meus dois amigos que estavam comigo. Que é o Tiago Lira, inclusive. É uma pessoa maravilhosa que sempre esteve comigo nesse processo, no início. Eu canto. A TV tava lá. Viu. Uma galera viu. A galera começou a chegar. E nesse dia, deu 450 pessoas. Uau! No bar. E essa identidade que você apresentava lá já era major. Já era major, sim. Esteticamente também. Esteticamente, já tava apresentando. Difícil, gente, é falar. Porque quando você não tem apoio da sociedade, dificilmente você vai conseguir ter a coragem. A coragem está atrelada ao apoio. A rede de apoio. Ela, assim, precisa de você… Mecanismos pra você conseguir acessar a sua coragem. E eu não tinha, então… Mas eu usava todos os códigos. Primeiro foi o corpo. Eu acho que essa foi a primeira coisa a modificar. Utilizar cabelos, coisas femininas. Ainda não utilizava vestido. Me lembro que não tinha coragem de colocar vestido ainda. Colocava saia de vez em quando. Tava num processo, assim. E a galera foi vivendo isso comigo. Tem fãs, inclusive, que estão lá desde esse tempo, 2017, pra cá. Acompanhando esse processo comigo. E daí, eu fui trocando de roupa e vivendo com eles ali, sabe? Até esse dia que acontece isso, assim. Todo mundo viu. E aí, eu passei a cantar nos domingos. E os domingos era o dia mais cheio. Que é o dia que todo mundo vai pra praia. Então, fui ficando mais forte. Até que eu percebi que não tinha mais condições de estar lá no bar. Porque a galera já queria mais. Falei, então, vamos pra uma casa de show. Vou pra minha primeira casa de show com a galera. Faço o primeiro show de bilheteria. Uau! E aí, vem Jaguar Andrade. Que é um produtor musical de Salvador. Incrível. Ele trabalhava com a Ivete Sangalo na época. E ele me vê como possibilidade. Ele me pergunta se eu sou compositora. Eu falo, sou compositora. Ele fala, tem músicas? Eu falei, tenho três músicas. E a gente grava as três primeiras músicas. Que é do álbum Colorie. Que aí é Africaniei, Náufrago e Detalhe. Muito assim, despertenciosa ainda. Entendendo até o meu próprio trabalho. Mas, gente, foi assustador. Como isso já tava me esperando, sabe? Eu sinto que o mundo já tava esperando que eu aparecesse de alguma forma. Porque quando eu lanço em 2017, era novembro de 2018, perdão. Novembro de 2018, eu lanço. Dezembro, o Caetano chega na cidade. Faz uma festa na casa, recebe as pessoas. E eu já era um nome falado na cidade, assim. As pessoas queriam saber quem era. E foram me apresentar até Caetano. E aí, eu encontro você também, tá? A gente entrou lá. Entrou lá. Entrou na história. Essa festa do dia dois é muito famosa ali, né? Na casa. Sim, total. Principalmente na festa da casa dele, né? Que todo mundo sabe o que acontece. E quem eram essas pessoas famosas que você se lembra, assim? Todo mundo. Todo mundo. Tô falando assim. Diretora da Vogue. Juliana Paz. Sabe? Meu Deus. Todo mundo. Não só cantores e compositores, mas… Não, cantores e compositores. Todos os cantores de Salvador, assim, em peso. Tava, acho que só… Só não vi Veveta, mas a galera tava em peso, assim, sabe? Vi Magrette Menezes, vi Pissirico. Que, inclusive, os convites, eles saem desse dia lá. Vou explicar. Que eu cantei lá, né? Na casa. Eu canto. Só vi os celulares levantando, todo mundo assim, filmando. Continuei cantando e terminou. Quando terminou, fui conhecer a galera. E aí, já veio os convites, né? Era próximo do Carnaval. Aí vem Daniela Mercury e fala, olha, quero você no meu trio. Falei, quê? Como assim? Vamos embora? Ah, então… Então, provavelmente, esse almoço, jantar, essa reunião… Já é meio pra que os novos artistas cheguem e comecem a serem vistos. De repente, acho que sim. Porque a festa em si é a festa de Emanjai. Caetano ama receber as pessoas na casa. É, é uma festa famosa. É uma festa muito famosa. Mas… Mas existe esse movimento. Pra um artista, sim. É um movimento muito grandioso. Aham. Porque é um lugar onde pode simplesmente fazer você… Tudo pode acontecer. Mudar a sua vida. Mudar a minha vida. Eu acho que eu senti bastante isso, de verdade. Aquele dia que eu entro e que eu tô lá e que eu canto e eu saio… No dia seguinte, quando eu acordo e todas as coisas que já tinham acontecido só naquela noite, já diriam total que meu futuro seria completamente diferente. Eu já tava com muitas oportunidades que eu não imaginava. É, porque todo mundo também quer ser validado, né? De alguma certa forma. Quando você tá num meio artístico, você vê as pessoas que você admira. As pessoas que você gosta. Vendo você cantar e depois te convidando, né? Pra fazer participações e tal. Aí você pensa, realmente, acho que minha vida aqui pode mudar. Não, e foi de bonde, de vez. Porque eu fui com Daniela Mercury um dia. No dia seguinte, eu fui com Pissirico. Depois, eu fui com Márcia Castro. Gente, foi uma coisa boa. Todos os convidados. Fui pro Camarote do Gil. Eu fui convidada no mesmo Expresso 2222, que eu amo de paixão. Todo ano eu tô lá. Que tem carnaval. E aí fudeu, né? Aí, amor… Não, aí foi de um jeito assustador. Gente, eu acordei no dia seguinte, tava com 20 mil seguidores na época. Olhei assim e falei, gente, como assim? 20 mil pessoas de onde? Quem são essas pessoas? Verificada e Maju. Pronto. Mas aí é feito Paula Lavigne, que é a grande empresária. Sabe, né? Que aí virou sua empresária. Que ela vira uma empresária em seguida. Ela tem essa coisa, né? Ela foi logo resolvendo tudo. Quando eu vi, já tava tudo resolvido, assim. Era empresariamento, vou pra onde vai, o que vai, shows… Cragos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade… Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Chronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.